Você tá aí? Tô aqui, capitão. A polícia civil, junto com a vigilância sanitária, interditaram comércios da cidade, hoje, da região, é isso? Conta pra nós, Piqui. Pois é, Nilson. Pois é, boa tarde a você e a todos que acompanham a tribuna do povo. Foi em Garuva. Os policiais civis, junto com a vigilância sanitária da cidade, chegaram até um estabelecimento comercial, Nilson, e detectaram que lá havia vários produtos, várias mercadorias vencidas, inclusive do ano de 2017. A gente fica até pensando, né, Nilson, será que o dono desse comércio teria coragem de botar um familiar dele pra consumir o que ele vendia lá no mercadinho? Com certeza não. Então, a polícia civil esteve lá, o lugar foi lacrado, fechado, toda essa mercadoria foi levada pelo IGP, o Instituto Geral de Perícias, para a análise, e aí ele vai sofrer aí as sanções por vender todo esse produto vencido dentro do mercadinho. Foi uma denúncia anônima, viu, Nilson, o que aconteceu? O pessoal comprava o produto, chegava em casa, sentia dor de barriga? Ah, ligou pra vigilância sanitária na hora. Quando eles foram lá, só constataram o que já haviam recebido de informação. Várias mercadorias vencidas nesse mercadinho danado de Garuva, viu?